O vento não me derrubou O medo não me parou A guerra me feriu Mas a experiência ficou Eu não me calei e não vou me calar Enquanto houver fôlego vou adorar Posso até ter caído na guerra Mas cair não vou ficar Sei que esse vento vai passar Aleluia Glória Também sei que o meu milagre vai chegar Deus conhece a minha história Sabe de tudo Sobre mim É só olhar pra trás para ver Quantas guerras já venci Sobrevivi Sobrevivi Adorando Sobrevivi Confiando Sobrevivi Não desisti Deus cuida de mim Glória a Deus Eu sobrevivi Adorando Sobrevivi Adorando Sobrevivi Sobrevivi Não desisti Não desisti Porque Deus cuidou de mim Aleluia E eu canto assim pra ti nesta noite Se alegre Ele cuida da tua vida Cuida do trabalho Cuida Ele cuida Ele cuida Deus Cuida do ministério Cuida dessa igreja Ele cuida Ele cuida Ele cuida Ele cuida De ti Adore que ele cuida Exalte que ele cuida Glorifica que ele cuida Láve a ele que ele cuida Receba a força Receba a alegria E receba o equilíbrio O som de ousadia A terra não te mata Vai te fortalecer E é nesse deserto Que meu Deus vai prover Se prepare Se prepare Tem vitória Chegando pra você Glória a Deus Deus a força Alcançado Levanta o caído Ressalta o humilhado Ele cuida do ferido E se alguém perguntar Como foi que esse crente aí venceu Eu sobrevivi Eu sobrevivi Eu sobrevivi Eu sobrevivi Eu sobrevivi E se alguém perguntar Como foi que você venceu Você vai dizer assim Eu sobrevivi Eu sobrevivi Eu sobrevivi Adorando Eu sobrevivi Porque Deus cuidou Aleluia Ele cuida de mim Glória a Deus Ele cuida de ti Deus em Cristo Deus em Cristo Deus abençoe Eu sobrevivi Ele cuida de mim E assim Ele citou Lúcia Ele cuida de mim A CIDADE NO BRASIL